E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, dando continuidade a nossos vídeos e a introdução deixou bem claro aqui, é que esses vídeos são apenas para expor uma apresentação do estágio atual das armas. O objetivo aqui não é ensinar como usar, apesar de eu ter de mostrar, né? Mas só para vocês verem como o armamento está ainda, vamos dizer assim, para ser usado, né? Eu fiz um teste essa semana e os testes com a GBU, que é as bombas laser, não estavam funcionando, por isso eu vou terminar de fazer o teste com a GBU-30. Eu tinha feito o vídeo anterior da GBU-31, que era uma bomba para a Bunker e agora vamos usar a modelo GBU-30. Nós vamos usar ela aqui com baixa visibilidade. Aqui está chovendo, como vocês podem ver, né? Olha o saudadinho ali, a Infante é foda, levando chuva no couro. Vamos dar um zoom aqui. Ah, tá aqui. Como vocês podem ver, tem uma ponte aqui. Vamos deixar nessa vista aqui. Observe que os caminhãozinho está passando aqui, né? Eu vou jogar duas, duas GBU-30 bem aqui. Só abaixar um pouquinho aqui, eu acho que aqui está melhor. Aí dá para ver a chuva aí, não dá? Beleza, bora lá. Para pegar as coordenadas... Cadê a ponte aqui? Só tirar esse aqui. Para pegar as coordenadas dos alvos, você pode usar esse mapa aqui. É o mapa lá na edição, né? Nosso alvo aqui é essa ponte aqui. Vou jogar bem na cabeceira da ponte. E aqui à esquerda superior, como esse aqui é um objeto sólido, sólido assim, você não pode mexer nele, você vai conseguir pegar essas notas coordenadas aqui do lado esquerdo superior. Coloca o mouse em cima do ponto aqui e anota as coordenadas. Valeu? Bora lá. Como eu já anotei aqui, vou só colocar no sistema. Antes disso, vamos mexer aqui. Vamos mexer aqui. HSI, Rota, TGP. Vamos ligar o armamento. Armamento AG. Ela vai zerar aqui em 7.30. Vou esperar um pouquinho aí. Coisa rápida, só esperar um pouquinho. Ah, eu tava comentando que... Vou ter que comentar aqui até o relógio zerar ali, senhoras. Eu fiz uns testes essa semana, no mesmo dia que eu fiz esses vídeos aqui, e a GBU Laser não estava funcionando no mapa DSS Word e não DSS Open Beta. Eu fiz a atualização da semana, fui lá, atualizei e nada. DCS Word tem isso, pessoal. Principalmente o F18, que está em fase de desenvolvimento, por isso sempre tem atualização. Aqui é negócio, eles rumam uma coisa, mexem em outra coisa. É por isso que eles usam os dois mapas, o DSS Word e o DSS Word Open Beta. Porque eles fazem atualizações e as modificações aqui e depois lançam no outro para ficar 100%. Eu não entendi porque o armamento laser dessa aeronave aqui não está utilizável mais. Você joga bomba, bomba, atravessa o solo, faz uma fumacinha. O JTAC diz que não acertou o pessoal. Vamos esperar chegar o TGP dele aqui, com o nosso sensor... Nossa Senhora, o nosso sensor óptico para ver como é que vai ficar. Estamos aqui no mapa do Cáucasus, por isso que está aquela chuva feia lá embaixo. Nós está aqui em cima, de boa. O nosso infante está aqui ó. Aqui é onde ele está, coitado. A chuva. A chuva, parceiro. Deixa eu ver um negócio aqui. A chuva que está. Assim que a bomba atingir essa ponte aqui, no caso das duas bombas, os carrinhos parem de passar. Se bem que vai dar para vocês verem acertando aí. Vamos voltar para cá. Vai zerar aqui em 7.30. Só para configurar a bomba bonitinho, para ele não errar, para não dar desculpa. Ah, não estava alinhado. Beleza. Vamos em Fusil, INST, INST aqui, JD, MSN. Beleza. Vamos fazer do jeito que a gente fez a configuração das, da 31, versão 3, que era para a banca, essa aqui vão jogar na ponte. Vamos aqui em TGP, UFC, C, elevação, FIT, elevação aqui é 961. Nossa Senhora. Enter. Posição, latitude, Norte, as coordenadas daquela ponte é 42, 00, 34. Enter. Mais dois dígitos que é o 23. Enter. Beleza. Volta aqui de novo. Posição. Ah, precisava não, viu? Norte, Oeste. Agora, 42, 48, 35. Enter. Mais dois dígitos que é o 75. Beleza, o nosso alvo aqui. Só que eu vou jogar as duas bombas. Vamos passar aqui para a estação 7. Vou colocar ela na PP2. UFC, elevação, FIT, 19, 961. Enter. Aperta de novo. Posição, latitude, Norte, 42, 00, 34. Dá Enter. Mais dois dígitos, 23. Oeste. Oeste, 42, 48, 35. Mais dois dígitos, 75. Enter. Beleza. Vamos aproveitar que ele está ali, ó. Vamos virar aqui já. 23 milhas. Vamos subir um pouquinho. E aí o armamento cai mais rápido. E o vídeo fica curtinho. Beleza. Ainda está ventando, FIT. O bichinho está desalinhado. Peraí. Desalinhado. Peraí. Vou facilitar a minha vida aqui. Eu vou lançar a segunda bomba 15 segundos depois. Alinha aí para nós. Obrigado. Olha lá. Já estamos dentro da área de lançamento. MTR. Nossa Senhora. T... TMR. Nossa Senhora. Vai ficando... Vai ficar difícil. Você tem de usar um óculos. Ah, não é questão de óculos não, pessoal. Lá vai uma. Descendo. Pulou para dois. PP2. Falei dez, né? Falei dez, meu amor. Ele lançou a si mesmo. Ah, e o sol já apareceu ali no horizonte. Peraí. Cadê o sol? A lua está ali. O sol está aparecendo ali atrás das nuvens, eu acho. Ou atrás de mim aqui. Não dá para ver ele não. Deixa eu ver as meninas aqui. Uma está aqui. Estão atravessando a nuvem. A grossura das nuvens. Uma já atravessou. Essa aqui é a segunda. É... É... Altura... 11... 12... Essa aqui vai chegar a primeira. GBU-31. Eu fiz o vídeo anterior da GBU-31 versão 3, que é aquela para banca. Essa aqui é a GBU-31 normal. Está planando, planando, planando. Agora ela vai cair. Você quer ver lá? Despencar? Só não bater ali no morro, né? Ai, ai... Ai, vai que você consegue passar. Vai que você consegue. Vixe! Errou. Bateu no morro. Mas a segunda acertou, senhores. Hehehe... A segunda acertou. Não destruiu a ponte, porque os carrinhos ainda continuam passando. A pergunta é porque errou. Gostei, não. Não gostei, não. Pera aí, deixa eu fazer outro lançamento aqui. Já já volto. Já no final. 1 out 2 10 6 7 8 5 7 16